O nome dele é Zé Bias Carvalho, você que tem som de paredão, aumenta o som que chegou a sensação, joga na pegada que ela vai É som de paredão aí papai, isso é massinho ou sensação, joga, joga Eu vou lançando um pra si, o sol, o ombro e o que mexe, gera, gera nas ereças, bebezinha enlouquece O meu bonde tá formado e quem não mata, fortalece, fortalece, fortalece Sexta-feira quer delay, vamos descer pra PDS, conhece, conhece Essa é uma dose de desconto só pra aliviar o estresse, conhece, conhece Abra a mala, solta o som, soca a bunda da novinha, desce, vai, conhece Conhece, conhece, é o mazinho que tá tocando e a concorrência enlouquece Ah, ah, tome pisadinha, é promocional aí papai É som de verão, joga, joga Eita pisadinha diferente, é pra tocar no seu paredão aí Joga, joga Eu vou lançando um pra si, o sol, o ombro e o que mexe, gera, gera nas ereças, bebezinha enlouquece O meu bonde tá formado e quem não mata, fortalece, fortalece, fortalece Sexta-feira quer delay, vamos descer pra PDS, conhece, conhece Desce uma dose de desconto só pra aliviar o estresse, conhece Conhece, abre a mala, solta o som, soca a bunda da novinha, desce, vai, conhece É o mazinho que tá tocando e a concorrência enlouquece Ah, ah, tome pisadinha, vai, e vai, abre que ela vai, que é sucesso, hein Olha pra cima aí papai, é pra bater no paredão Joga, bota pra tocar na paredão, olha o solinho aí Alô, Camila Lug Lux, hein Som de pisadinha O nome dele é Zé Biasca, vai, soca a bunda, soca a bunda Se tem bebida, tem som, se tem som, tem novinha Se tem novinha, tô lá fazendo a sacanagemzinha Todo mundo bebo louca, putaria rola, solta Bora tomar uma não, bora tomar todas Contagem regressiva pra ela jogar o bumbum 5, 4, 3, 2, 1 Vai tacar, vai tacar, vai, vai tacar, vai tacar bum E taca novinha, taca o bumbum Vai tacar, vai, 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 vai Se tem bebida tem som, se tem som tem novinha Se tem novinha eu tô lá fazendo a sacanagemzinha Todo mundo bebo louca, porcaria, rola, solta Vamos somar uma não, bora tomar todas Contagem regressiva pra ela jogar o bumbum Cinco, quatro, seis, dois, um Vai taca, vai, taca, vai, taca, vai, taca, bum E taca novinha, taca o bumbum Vai taca, vai, taca, vai, taca, bum E taca, menina, vai, taca o bumbum Vai taca, vai, taca, vai, taca, bum E taca novinha, taca o bumbum Vai tacar, vai tacar, vai, vai tacar, vai tacar, bom Taca novinha, taca o bumbum Opa e quer sucesso aí, papai Sou de parida, cumpra O nome dele é Zé Biascava, será que não escudou, será que não escudou Olha a pisadinha aí, papai, tá batendo o paredão Isso é macio, sensação, papai, ai, ai da pisadinha, ué E esse é nosso, hein, ué Eu sou de verão e as ovinha vai no chão Sou de verão e as menina vai no chão Macio lança nova pra tocar no paredão Macio lança nova, vai da pegada, uu É só de verão e as novinha vai no chão Sou de verão e as menina vai no chão Macio lança nova pra tocar no paredão Macio lança nova, vai Atenção meninas, compas, eles perdem Na contagem agressiva você vai descer até o chão Assim, vai Um, dois, vai Ela senta, senta, ela senta, senta Ela senta, senta, se rebola e concentra, vai Ela senta, senta, ela senta, senta, ela senta, senta, se rebola e pisa minha, ué Ela senta, senta, ela senta, senta, ela senta, senta, se rebola e concentra Ela senta, senta, vai, sentando, vai, vai Ela senta, senta, eu sou Você é Marcinho, papai, vai bater no paredão, vai E o Manoel, Neto, bebida aí, joga na pegada que ela vai Som de verão e as meninas vai no chão Som de verão e as meninas vai no chão Marcinho, lança nova pra tocar no paredão Marcinho, lança nova pra tocar no paredão É som de verão e as meninas vai no chão Som de verão e as meninas vai no chão Marcinho, lança nova pra tocar no paredão Marcinho, lança nova pra tocar Atenção, meninas, que eu vou fazer diferente, papai Tá vendo esse gravação gravando tudo? Um, um, dois, três, três Pode descer até o chão Ela senta, senta, ela senta, senta Ela senta, senta, desce, rebola e concentra Ela senta, senta, ela senta, senta Ela senta, senta, desce, rebola e concentra Ela senta, senta, ela senta, senta Som de paridão, homem do som, meu menino, pra mãe Homem pisaria, papai É o som de paridão Puxa papai, chegou macio, sensação, hein? É a pisada, é a diferença, hein? Era papai Joga na pegada, ué É assim, ó, vem Sei que você fala por aí que não Jura que é de perda o seu coração Mas na madrugada vem me procurar E era só um lance, uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Joga papai, vá Vai tá se pedindo falta Da cama malta Da roupas vila casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Saiu na madrugada Eu vi que tava errada Tá desesperada Nunca pra me encontrar Tu bebe, vem me procurar 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 Sei que você fala por aí que não Jura que é de perda o seu coração Mas na madrugada vem me procurar E era só um lance, uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama marrotada Roupas pela casa E o cheiro de amor no ar E o cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Tu tá pra me encontrar Tu bebe, vem me procurar 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 Bebe, vem, procura Olha o swing aí, papai Isso é macio, sensação é pra bater no paredão Olha ela, olha ela Filha de patrãozinha, vem, dança na favela Olha ela, exibando a sentação Descendo a sua e-rock pra curtir o paredão Mas olha ela, olha, olha ela Filha de patrãozinha, vem, dança na favela Olha ela, exibando a sentação Descendo a sua e-rock pra curtir o paredão Mas ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão E ela bate o popô no paredão Ela bate o bumbum no paredão E ela bate o popô no paredão Mas ela bate o bumbum no paredão É macio, papai É só de paredão, rapá Aumenta o sorriso e salde Bota pra tocar nesse swing, ué Olha ela, olha ela Filha de patrãozinha, vem, dança na favela Olha ela, exibando a sentação Descendo a sua e-rock pra curtir o paredão Olha, olha, olha ela E olha, olha ela Filha de patrãozinha, vem, dança na favela Olha ela, exibando a sentação Descendo a sua e-rock pra curtir o paredão Mas ela bate o popô no paredão Mas ela bate o bumbum no paredão E ela bate o popô no paredão Ela bate o popô no paredão Mas ela bate o bumbum no paredão Mas ela bate o bumbum no paredão E ela bate o popô no paredão Mas ela bate o popô no paredão É macio, papai É surra de swing Ah, 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 ah Me quer sucesso aí, papai Joga na pegada aquela uai Isso é sonho e paredão papai Se é bem que se é bacana é um duro papai É sonho e paredão papai Isso é macio sensação É sonho e verão hein Cheguei, cheguei Daquele jeito, vá Refumei, manca couro, a Carol Quem tava procedendo paredão aumenta pode regaçar Vou mandar um papo reto, minha touro não é marmita Mas vou logo avisando que entrar nela é comida Eita Carol, minha fia de touro Eita Carol, minha fia de touro Eita Carol, minha fia de touro Só eu e você, no love gostoso Eita Carol, minha fia de touro Eita Carol, minha fia de touro Eita Carol, minha fia de touro Só eu e você Joga na pegada aquela uai papai Eita Carol, minha fia de touro Eita Carol, minha fia de touro Eita Carol, minha fia de touro Só eu e você, no love gostoso Eita Carol, minha fia de touro Senta Carol, minha fia de touro Eita Carol, minha fia de touro Só eu e você Aquele jeito papai É só de paredão Joga na pegada que ela vai Sabe que já vai ser que eu ando tudo papai Eita Carol, minha fia de touro Ela pediu um forte abraço Eu dei um forte para a sorte Depois me pediu um beijo Quando viu meu malote E uma loira e uma morena Disputando que me ganha Eu tomando boloais Gosto mais que lasanha Depois me mandou parar Não saia do empate Vai que é esse, passou pra todas Dentro do meu iate Vou tacar beijos nas duas Relaxa, relaxa Vem com o lado em mim No ritmo do emcaxa Incaxa 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 No ritmo do emcaxa Incaxa Vai E vai, 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 vai No ritmo do incaxa 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 No ritmo do incaxa 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 Bota pra tocar no paredão Papai Ela pediu um forte abraço, eu dei um forte para a sorte Depois me pediu um beijo, quando viu meu malote Tem a loira e a morena disputando quem me ganha Eu tomando bolo live, gosto mais de lasanha Depois me mandou parar, não saia do empate Batei espaço pra todas, dentro do meu iate Vou tacar beijão nas duas, relaxa Relaxa, caladinho em mim no ritmo do encaixa Encaixa, 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 encaixa Encaixa, encaixa no ritmo do encaixa Encaixa, encaixa, encaixa Vem coladinho em mim no ritmo do encaixa Encaixa, 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 encaixa Vem, 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 vem No ritmo do encaixa, vai Encaixa, 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 encaixa Vai, vai No ritmo do encaixa, encaixa Vai, papai, vai Encaixa, encaixa, encaixa Encaixa, encaixa, encaixa Encaixa, encaixa, encaixa Vem coladinho em mim no ritmo do encaixa Isso é macio, hein A pisadinha é mais fingada E a som de pareda Joga, papai Mais um solido e pare, então Ó mesmo som, bebê Volta pra tocar o seu pare, então Eu te falei que ela é louca Descarrada Roba sua brisa com o poder dessa quicada Essa menina tem um mistério Quando ela dança o bagulho fica certo Que caliza, senta aqui, mas não para de dançar Bota o bumbum pra relaxar Chama sua amiga, enche a cara Mexe não para Eu disse ta, ta, ta Ta, ta, ta É o barulho que ela faz Quando começa a quicar Ta, ta, ta Ta, ta, ta É o barulho que ela faz Eu disse ta, ta, ta É o barulho que ela faz Quando começa a quicar É o barulho que ela faz Quando começa a quicar Eu te falei que ela é louca Descarrada Roba sua brisa com o poder dessa quicada Essa menina tem um mistério Quando ela dança o bagulho fica certo Que caliza, senta aqui, mas não para de dançar Bota o bumbum pra relaxar Chama sua amiga, enche a cara Mexe não para Eu disse ta, ta, ta Ta, ta, ta É o barulho que ela faz Quando começa a quicar Ta, 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 ta Ta, ta, ta É o barulho que ela faz Quando começa a quicar Ta, ta, ta Ta, ta, ta Ta, ta É o barulho que ela faz Quando começa a quicar Ta, 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 ta É o barulho que ela faz quando começa a quicar Fala, cutiu! Fala, cutiu! Fala, cutiu! Semisclamação gravando tudo Você ouviu sensação, papai Tome pisadinha Que é som de paredão É uma porrada de som, papai Joga aí! Chegou pra cima, hein? Ó, eu que nem sou lá essas coisas todas Fala se apaixonar, meu Padão de beleza dessas meia boca E pra piorar, a grana tá curta O carro velho só pega o trancor O espetinho e duas servas É o nosso jantar romântico Se isso não é amor É o quê? Meu coração tá doido pra saber Acho que o que ganhou Você foi meu baragadá com seu berengue-de Se isso não é amor É o quê? Meu coração tá doido pra saber Acho que o que ganhou Você foi meu baragadá com seu berengue-de Berengue-de-de-de Eu que nem sou lá essas coisas todas Fala se apaixonar, meu Padão de beleza dessas meia boca E pra piorar, a grana tá curta O carro velho só pega no trancor O espetinho e duas servas É o nosso jantar romântico Se isso não é amor É o quê? Meu coração tá doido pra saber Acho que o que ganhou Você foi meu baragadá com seu berengue-de Se isso não é amor É o quê? Meu coração tá doido pra saber Acho que o que ganhou Você foi meu baragadá com seu berengue-de Tererê, tererê, tererê Ei, que abraçinho diferente Ei, que apisodinha chorona Essa é pra apaixonar de verdade Tudo começou com uma história de amor E você sentiu e eu não dei valor E me mandou mensagens e eu não respondi Eu ignorei, eu não quis nem saber Agora estou sentindo o que antes não sentia por você Por favor, me perdoa agora É eu que estou sofrendo por você Aonde você tá que eu não consigo encontrar Eu estou sozinho Sem ninguém pra amar Aonde você tá que eu não consigo encontrar Eu estou sozinho Sem ninguém pra amar Tudo começou com uma história de amor E você sentiu e eu não dei valor Me mandou mensagens e eu não respondi Eu ignorei, eu não quis nem saber Aquele jeito, vai Agora estou sentindo o que antes não sentia por você Por favor, me perdoa agora É eu que estou sofrendo por você Aonde você tá que eu não consigo encontrar Eu estou sozinho Sem ninguém pra amar Aonde você tá que eu não consigo encontrar Eu estou sozinho Sem ninguém pra amar Zé Mísio, Zé Maçã Chora, pisadinho de férias Marlene Moda A loja que me veste A gaia foi grande demais Oh, gaia do carai Oh, gaia do carai Oh, gaia do carai Eita papá Solinho da maldade Logo eu Que me achava o tal Logo eu Que pegava geral Logo eu Aconteceu comigo Fui traído Ah, doeu Isso nunca me aconteceu Eu assumo o culpado E aí Queria ser seu marido Fui traído Ah Eu disse Ai, ai, ai Tô bebendo demais Ai, ai, ai Até fiquei famoso Nas redes sociais Uh Eu disse Ai, ai, ai Tô bebendo demais Minha vida desmoralizou O famoso golo das manchetes do jornal Sabe por quê, papai? A gaia foi grande demais Oh, gaia do carai Oh, gaia do carai Oh, gaia do carai Vai A gaia foi grande demais Oh, gaia do carai Oh, gaia do carai Oh, gaia do carai Oh, gaia do carai Eita papá Essa é pra rasgar o chifre no chão Oh, gaia do carai Eu disse Ai, ai, ai Tô bebendo demais Ai, ai, ai Até fiquei famoso Nas redes sociais Eu disse Ai, ai, ai Tô bebendo demais Minha vida desmoralizou O famoso golo das manchetes do jornal Sabe por quê, Levi A gaia foi grande demais Oh, gaia do carai Oh, gaia do carai Oh, gaia do carai A gaia foi grande demais Oh, gaia do carai Oh, gaia do carai Oh, gaia do carai A gaia foi grande demais Eita papai!